Autoclássico Porto 2023, 20º Salão Internacional do Automóvel e Motociclo Clássico e de Época. De 5 a 8 de Outubro, na Expo Nora em Matosinhos, Autoclássico Porto 2023. Com a presença de Emerson Fittipaldi, um dos ex-campeões mundiais de Fórmula 1. Autoclássico Porto 2023, uma organização e eventos motor. Apoio, Rádio Voz do Norte. Apoio, Rádio Voz do Norte.